Oi pessoal, oi todos que estão sempre ligadinho na Sertão TV, 180 da Brisa Net, aqui Eduardo Prassiano para apresentar para vocês esse programa maravilhoso Entre Amigos e nesse sábado você não pode perder Lucinha Menezes. Ai o meu amor, a sua dor, a nossa vida, já não cabe na batida do meu pobre cavaquinho. Ai que me dera pelo menos um momento, juntar todo o sofrimento para botar nesse chorinho. Nesse sábado às 19 horas aqui na Sertão TV, canal 180 da Brisa Net, você não pode perder. Vamos lá pessoal!